Música E aí, viajantes! Finalizando a nossa noite aqui na área do México, no restaurante San Angel E é muito bom, uma temática, é lógico, mexicana, a gente tá dentro do pavilhão E ele tem essa vista muito bacana do vulcão, das pirâmides ali Um restaurante que você vai comer aí à luz de vela, é bem escurinho Música E pra fugir um pouquinho do tradicional aí, comidas como pizza, hambúrguer ou até massas Então a gente decidiu optar hoje por uma refeição mexicana Bem diferente, que foi um combo, uma carne com um pouquinho mais de gordura assim Tipo uma carne de panela, como a gente conhece aí no Brasil Tem um pouquinho de milho com uns pimentões, também tava bem gostoso Com milho bem docinho Veio também uma, tipo, meio que uma massa de omelete com feijão dentro Eu não sei explicar direito, mas lá no nosso blog vai ter mais detalhes do que são esses pratos E também fotos e tal E a outra porção que vem dentro desse combo, no mesmo prato Tipo uma quesadilha, com uma massa um pouquinho mais mole Com frango, né? Parecia mais uma panqueca de frango Mas tava até gostoso, tem uma picância legal E de entrada, vem uns nachos com molho, né? Uma salsa bem picante pra você ir degustando aqui antes de pedir os pratos Então essa que foi a nossa refeição É um prato bem grande, então deu pra dividir entre eu e a Carol Então finalizamos o nosso evento por aqui E agora a gente vai pro showzinho de encerramento do parque O Epcot Forever Ai, comida boa aqui no México, viu? Uh! 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 Obrigado.